Olá Amores, Tina na área. Tina hoje vai trazer uma receitinha maravilhosa para a gente tirar aquela sujeira do boxe, fica embranquiçado, que é da gordura do corpo da gente, é shampoo, é creme rince, é o sabonete que bate, vai ficando aquela gordura branca, né? Então vou ensinar uma receitinha caseira, maravilhosa, deixar o boxe brilhando, ok, gente? Vamos lá? Bicarbonato, o vinagre, vocês façam assim na vasilhinha alta, porque faz a espuma, tá vendo? Aí agora a gente vai mexer, vai absorver o bicarbonato, vai botar o detergente, qualquer detergente que vocês tiverem. Deixa o copinho ele aberto, gente, para descer todinho, depois a gente fecha. Deixa eu mostrar como ele está sujo por dentro, ó. Isso é por dentro, essa sujeira dele é por dentro. Então é para limpar essa sujeira com esse produtinho caseiro. Esse banheiro é pequeno e o outro está limpo. Deixa eu abrir. Isso aqui serve para os azulejos também, viu, meus amores? Eu vou limpar essa parte aqui, para a gente ver a diferença, para até aqui, só para a gente ver a diferença. Gente, olha que diferença. Olha a diferença daqui para cá. Deixa eu abaixar para vocês verem. Olha a diferença, veja se dá para vocês perceberem aqui embaixo como está, e olha aqui como está limpo. Vou lavar essa parte de baixo aqui. Gente, esse coelho é muito pequeno. Não sei como não é pequeno, eu ia lavar aqui, ó. Vou ver se eu consigo lavar aqui dentro. E depois não trunca vocês para passar mais tempo ele limpeu assim. Está muito limpo, viu, gente? Muito limpo mesmo. É porque eu não lavei por fora ainda, viu? Deixa eu lavar por fora agora. Essa aqui é muito pequena. Eita, espacinho pequeno, viu? Vou tentar lavar aqui por fora. Você agora vem com a franelinha e um pinguinho de lustra móvel. E vamos passar no vidro por dentro, no boxe por dentro. Não dá mais. Não ficar, quando salpicar, não ficar embranquiçado. Você passa ele por dentro, só por dentro. Essa é por fora não. Só por dentro. Um pinguinho só você bota. Vai formar uma película, né? E essa película não vai deixar ficar embranquiçado. Nessa parte de baixo a gente passa bem, viu? Porque é a parte que suja mais. Aí forma uma película, aí dura mais a limpeza. E como é muito pequenininho aqui, o espaço é horrível, viu? O espaço aqui, quase no final. O social é melhor. Mas olha como tá limpo. E aí, meus amores, gostaram? Tá tão lindo que eu vim pra dentro, pra fazer esse encerramento aqui dentro. Curta, comente, compartilha. Eu vou deixar na descrição a receita bem direitinho. Deixa o joinha. Então, beijo meus amores. Tchau.